Olá, você confere agora a edição noturna do Boletim O Dia News aqui pela O Dia TV, nova afiliada da Rede TV no Piauí. Vamos fazer um resumo do que foi notícia no dia de hoje para deixar você informado. Teresina, 19 de junho de 2018. Estamos no ar! E a gente começa esse Boletim com uma notícia preocupante. Quase metade da população de Teresina está acima do peso. É o que revela uma pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco do Ministério da Saúde. O repórter Lívio Galeno tem mais informações. O dado é referente ao ano de 2017 e revela que 48% dos teresinenses apresentaram sobrepeso. A pesquisa também aponta que quase 16% da população da capital do Piauí pode ser considerada obesa. Mas este é o terceiro índice menor do Brasil. E para avaliar se o indivíduo está com sobrepeso ou é obeso, é muito simples. A pesquisa levou em consideração o popular IMC, o Índice de Massa Corpórea. Para se chegar a este índice, é muito fácil. Basta fazer uma razão simplificada. Do peso sobre a altura elevada à segunda potência. É com base e com mãos nestes dados que se pode determinar se o indivíduo possui alguma deficiência metabólica ou também alguma predisposição genética devido ao peso. Em todo o país, a pesquisa revelou também uma estabilidade nos dados de obesidade e excesso de peso. Os brasileiros têm mudado de hábitos, adotando a prática de exercícios. Mas a população do país também passou a consumir mais hortaliças e diminuiu o consumo de açúcares e refrigerantes. E uma solução para se ter uma vida saudável é fazendo atividade física, é praticando esportes. E esportes é o que a gente vai falar agora. O atleta Lívio Ribeiro é o principal nome do jiu-jitsu aqui no Piauí. Recentemente, ele voltou de uma temporada nos Estados Unidos e trouxe muitas medalhas na bagagem. Quem tem mais informações é a repórter Pamela Maranhão. O multicampeão Lívio Ribeiro é uma das referências do Estado quando o assunto são os tatames. O atleta passou quase quatro meses nos Estados Unidos e pela quantidade de medalhas no pescoço do lutador, dá para dizer que tudo deu certo. A conquista mais importante foi o ouro no Mundial de Jiu-Jitsu, que Lívio descreve como uma realização de um sonho. A sensação é o dever cumprido. Graças a Deus, consegui trazer as duas medalhas que faltavam para a Capiauí e também para o meu projeto. Estou muito feliz. Foi uma temporada incrível. Foram três meses e meio e é isso. Missão cumprida, com certeza. O meu foco primeiro foi ir para competir o PAM e já ia ficar lá, mas não sabia nem mais ou menos onde iria ficar a academia nem nada. Mas não foi só o atleta que se viu realizado com as conquistas e o período fora do país. Major Luiz Oliveira, mentor do projeto social QG da Luta, onde Lívio surgiu para o esporte, não esconde o orgulho e afirma que os resultados de Lívio abrem portas. Para a gente, primeiro, muita felicidade dele estar de volta. Um sonho realizado, não vou nem dizer um dever cumprido, é um sonho realizado. A gente batalhou por anos, é um resultado que a gente aguardou durante 11 anos e ele agora veio, se concretizou. E o que eu fico mais feliz com isso é que já vai motivar outros a trilhar o mesmo caminho que o Lívio. Então ele está mostrando que é possível viver do esporte. A intenção é não parar e quando questionado sobre os planos para 2019, o lutador é direto. Eu quero aproveitar, mas o queixinho já quer que eu volte para lá agora em agosto e setembro, eu estou decidindo aí como é que vai ser. Aí se eu for já vou ficar até dezembro e volto. Eu acho que minha vida vai ser assim agora, principalmente que o Brasil está, do jeito que está, está muito complicado. E se eu quero crescer no esporte, tem que estar lá, né? E eu acho que eu consigo uma situação financeira até melhorar. De volta ao Piauí, o atleta tenta passar seus conhecimentos aos companheiros e tenta encontrar novos Lívio pelos tatames do Estado. E a gente continua com a participação da Pamela Maranhão no Minuto Copa. Alô, Pamela! E o foco agora é a Costa Rica, adversário da seleção brasileira na sexta-feira, jogo que acontece às 9 da manhã, em que o Brasil precisa vencer para seguir aí na biga, não só para se classificar até a próxima fase, mas também pela liderança do Grupo E, que tem a Sérvia como primeiro colocado com três pontos somados. Então é isso, o Minuto Copa de hoje vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima! E agora as notícias que são destaques no portal ODIA.com. Um vídeo que repercutiu nacional e internacionalmente em que um grupo de brasileiros aparece assediando sexualmente uma mulher na Rússia surpreendeu moradores da cidade de Jaikós, localizada a 364 quilômetros de Terezina. Um deles é o empresário Luciano Gil Mendes Coelho, natural daquele município. O grupo de torcedores brasileiros aparece dizendo palavras de cunho sexual para uma mulher que não compreende o português durante a Copa do Mundo. O empresário Luciano Gil é acusado de improbidade administrativa e já foi preso em operação da Polícia Federal por desvio de dinheiro público. A Polícia Militar registrou mais um caso de feminicídio em Terezina, desta vez no Conjunto 2000, na região da Grande Pedra Mole, zona leste de Terezina. Francinilda Pereira de Andrade, de 21 anos, foi espancada até a morte pelo próprio companheiro, identificado como José de Ribamar da Costa, de 35 anos. As agressões começaram durante uma discussão. Vizinhos ouviram a briga e acionaram a polícia. É o segundo caso de feminicídio que a polícia piauiense registra em apenas 24 horas. Por volta das 5 horas da manhã de hoje, o corpo de um homem foi encontrado por populares que passavam pelas proximidades de um matagal no povoado Chapadinha Norte, no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte de Terezina. Segundo informações da polícia, o homem foi identificado como o Nego Amaral. Era morador de rua e bastante conhecido pelos populares na região. O corpo tinha duas perfurações de faca nas costas. Estas e outras notícias em tempo real, você confere no portal o dia.com. A gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente fala do maior evento empresarial do estado do Piauí, o Marcas Inesquecíveis. A gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente vai para um rápido intervalo comercial.